Como Frederico e Mari da Dinamarca ultrapassaram crise no casamento. Todos os membros da realeza têm participado nos Jogos Olímpicos em Paris, incluindo Frederico da Dinamarca com a esposa Mari Donaldson e ainda Filipe VI e Letícia Ortiz. No seio destas provas desportivas, a presença dos membros das casas reais coincidiram uns com os outros. Por essa mesma razão, temos assistido a um intercâmbio entre monarcas. Reis e rainhas conversam uns com os outros e deixam-se fotografar juntos. Mas duas casas reais evitaram isso. Os reis da Dinamarca, Frederico e Mari, cruzaram-se nas Olimpíadas com Filipe VI e Letícia, mas nunca se juntaram. Os dois casais mantiveram-se sempre à distância. Calcula-se que o facto disso ter acontecido teria sido para não avivar na comunicação social factos recentes, que ressaltaram na empresa como uma bomba, fazendo estremecer os alicerces da monarquia dinamarquesa. A bomba rebentou no final de 2023, na altura em que Filipe VI e a rainha consorte Letícia, reis de Espanha, estavam em visita oficial à Dinamarca. Nesta altura, a revista espanhola Lecturas decidiu publicar fotografias roubadas pelos paparazzi, numa rua de Madrid, de Frederico da Dinamarca, na altura ainda príncipe, a passear com a socialite genoveva Casanova, uma mexicana que foi casada com Quetano Martínez de Irujo, duque de Arjona e conde da Salvaterra, filho da muito conhecida duquesa de Alba, que em tempos fazia manchetes em todos os tabloides. Para a surpresa de todos, as ditas fotografias caíram que nem uma bomba e fizeram as delícias dos tabloides internacionais, durante semanas e meses, sobretudo que a Casa Real dinamarquesa sempre gozou de uma reputação impecável, apesar de haver desavenças entre os membros mais importantes da monarquia. Esta publicação da revista Lectura Espanhola veio dar a entender que o príncipe Frederico andaria a trair a esposa, com a famosa atriz genoveva Casanova, sobretudo porque o herdeiro ao trono dinamarquês havia passado a noite em casa da socialite mexicana, numa altura em que a princesa Marie Donaldson estava de viagem aos Estados Unidos da América. Toda esta agitação da comunicação social e apesar do silêncio da Casa Real dinamarquesa, a polémica gerada pelo primogénito da Rainha Margarida II obrigou a uma mudança drástica dos planos para a coroa. Assim, Margarida II, Rainha da Dinamarca há mais de cinco décadas, decide abdicar do trono em favor do filho Frederico. Segundo os tabloides espanhóis, a soberana aceitou um ultimato de Mare, que teria colocado o marido e a sogra na corda bamba, reinarem ou divorciarem. A primeira opção foi aceita. De qualquer forma, era evidente que não seria fácil ocupar o trono depois de uma crise de reputação desta magnitude. Seja como for, desde o primeiro dia, não houve dúvidas de que ambos tentaram fazer a sua parte para salvar o casamento. Assim, no dia 14 de janeiro de 2024, à altura da coroação de Frederico X e Mário Donaldson, o famoso beijo inesquecível nos lábios, embriagados de emoção na majestosa varanda do Palácio de Christian Borg, entre o soberano e a consorte, veio calar quem apostava numa grande crise conjugal. Naquele momento, este gesto de carinho não foi percebido como algo genuíno. E nos meses seguintes, Frederico e Mário mostraram-se distantes, com agendas separadas e praticamente nenhuma aparição pública juntos deixava prevalecer a ideia que o casal atravessava uma verdadeira crise. Nas poucas vezes que foram vistos ao lado um do outro, não foram excessivamente carinhosos e parecia que nada seria capaz de apagar a dor causada no passado. Seis medos devolvidos desde o escândalo de possível infidelidade por parte do soberano, o casal deixou-se aproximar na cerimónia de formatura do filho Christian. Orgulhosos do percurso académico do filho mais velho, o casal soberano caminhou abraçado. A bela visão de ver Mário agarrando o marido pela cintura, enquanto ela apoia o braço nos ombros da esposa, veio reconfortar os que achavam que o casamento havia chegado ao fim. Depois de uma pausa amplamente criticada, devido à ausência de compromissos oficiais e sucessivas férias fora da Dinamarca, o casal se surpreende no mês de julho com uma agenda repleta de visitas de Estado, que começaram nas nações vizinhas da Noruega e da Suécia e que continuou por territórios como as ilhas Faroé ou Granolândia. A partir daqui, o casal tem mostrado momentos de ternura constantes entre eles, captados pelas câmaras dos fotógrafos presentes. Trocas de olhares, sorrisos ou agarrarem-se pela cintura, gestos importantes que provam que o amor entre eles foi restaurado. Não foi fácil, mas Frederico e Mário olham-se novamente nos olhos e eles fazem isso com alegria. Obrigada por ter assistido ao vídeo, se gostou não se esqueça de meter like, comentar e subscrever o canal. Um abraço, até à próxima.